E olha, teve confusão no terminal da Atalaya, zona sul da capital. Temos as imagens, vamos mostrar as imagens, olha aí na tela do BG. A imagem que mostra aí o ônibus completamente lotado. É possível ver a presença da polícia militar tentando controlar toda essa aglomeração. O vídeo foi gravado na noite de ontem. E aí, o nosso questionamento, onde é que está a organização, né? Pra poder evitar esse tipo de coisa. Onde é que está a organização, onde é que está o fluxo de ônibus capaz de comportar essa quantidade de gente. Olha aí, estamos ainda em plena pandemia. É possível, é preciso que haja um controle ainda nos terminais pra que não ocorra isso aí. Uma situação totalmente complicada, já que estamos vivenciando e combatendo ainda o vírus.